Mala sem alça Vem pra mim É, foi aí que eu cometi o meu erro Foi o carteiro que errou de endereço E nessa história o inocente sou eu É, eu chorei, mas mesmo assim reconheço Na minha agenda tinha esse endereço E no cantinho tava escrito em Lúvio É, foi assim que eu entrei na Sinanda Sua vizinha é uma ex-moranda E logo ela minha carta recebeu A boa do forró Essa carta conta mais que meus segredos É um amor que se transforma no meu medo Sou morrendo de vontade de te ter aqui Comandante esse recado vem pra mim É, foi aí que eu cometi o meu erro Foi o carteiro que errou de endereço Mas nessa história o inocente sou eu É, eu chorei, mas mesmo assim reconheço Na minha agenda tinha esse endereço E no cantinhoinho E no cantinho tava escrito em Lúvio É, foi assim que eu entrei na Sinanda Se sua vizinha é uma ex-moranda E logo ela minha carta recebeu É, foi aí que eu cometi o meu erro É, foi aí que eu cometi o meu erro Foi o carteiro que errou de endereço E no cantinhoinho E no cantinho estava escrito em Lúvio É, foi assim que eu entrei na Sinanda Se sua vizinha é uma ex-moranda E logo ela minha carta recebeu E logo ela minha carta recebeu E a mesma coisa Ela me chamou E aí E aí E assim que eu vou aí E aí E aí